Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. E aí nesse meu solo antigo 9 e 30 anos, eu tinha uma espera que eu fazia do Bolsonaro e tal. E aí o produtor já me falou, cara, a cidade aqui é bem bolsonarista. Eu falei, bastante foda-se. Minha plateia não deve ser. É isso, exatamente. E aí beleza, aí eu cheguei, aí eu tava no set, fiz a primeira piada de Bolsonaro, que era piada, como do mesmo jeito que eu fazia quando eu tava Dilma, quando eu tava não sei o que, porra, sempre fiz. E aí eu fiz a primeira piada, o maluco na primeira mesa, a galera riu, o maluco gritou, a cidade aqui é Bolsonaro, hein? Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, foda-se. Aí a galera fez, é, que isso foi um logo pós-pandemia. Então tipo, a maioria da galera tava com muita raiva de tudo que aconteceu e tal. Então a galera fez, é, quando o cara viu que ele tava comendo gente, ele falou, que filho da puta, aí quer falar? Aí ele pegou, só que ele não falou isso, né? Eu vi a cara dele. Aí ele puxou a arma do Couto, botou em cima da mesa assim, ó. E ficou olhando pra mim, ó. Não falou nada. Na primeira mesa. Acho que é pior. Eu olhei pra ele, olhei pra arma e fiz. E dez minutos de piada, Bolsonaro. Você fez piada mesmo com a arma? Claro. Nil, você é besta, seu filho. Ele vai fazer o quê? Ele vai atirar em mim na frente de 300 pessoas? Vai. Vai. Pra começar, ele vai tomar um pau. Em segunda, pra ele tomar um pau, ele vai preso em flagrante. Mas ele te matou, e aí você morreu. Mas não mata. Esse é o... Nossa, Nil, não. O cara do Carros de Baiano foi morto nesse final de semana, com oito tiros. Eu não luto por nenhuma piada minha. Eu fui fazendo as piadas. Eu fiz piada com uma turma aí, eles reclamaram, já paguei porque eles estavam me amaldiçoando. Quem? Amaldiçoando. Não posso nem falar, tenho medo. Amaldiçoando. Era o quê? Lançaram maldição pra mim. Era terreiro? Terreiro? Falaram assim, ó. Que o útero da sua mulher seque, que seus olhos tenham areia, que nossos mortos te incomodem ao seu sono. Cara! E aí você apagou? Aí eu apaguei a piada, eu não queria maldição, não. Então... É, fora que esse aí não dá pra brindar o carro, né? Imagina, filha aí apaguei o vídeo. Não dá pra brindar o carro. Você dormiu, dormiu, ferrou, dormiu, ferrou. Era um grupo étnico de religioso. Era o Fred Kruger. Era o grupo dos Fred Krugers. E aí eu fiquei com medo e falei, quer saber? Eu não quero maldição pra minha vida, não. Talvez eu queira ter filho, por que minha mulher vai ser caútero dela? Não, essa daí... Não tem nada a ver com isso, tá foda. Essa daí eu fui fazendo piada, fazendo piada, e eu falei, cara, eu não vou falar nada pra não alertar e não assustar a galera em volta. Porque ele fez pra mim, ele tava na primeira mesa, ele botou pra eu ver. Então eu falei, mano, eu vou continuar fazendo minhas piadas. Fui fazendo, 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 a galera foi rindo, 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 o maluco foi olhando em volta, olhando em volta, ele viu que tava todo mundo rindo, tava todo mundo no curtinho, ele falou, mano, eu tô meio que... Avulso. Eu tô meio que avulso, tô meio que fazinho aqui. Vou ter que matar todo mundo. É o cara pensando, se o cara é maluco suficiente, ele pensa, mano, eu tenho 12 balas aqui, tem 350 pessoas aqui, eu vou morrer se eu matar esse cara. Aí ele fala, ah, não vale a pena. Ele foi murchando, 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 daqui a pouco ele pegou a arma, botou no contra e ficou calado aqui. Mas não pode... Na hora que ele guardou a arma, eu falei, guardou, não foi? Então, continuando, gente. Cara, ainda zoou. E acabou. Aí quando terminou o show, eu falei, Nil... Nil, mas aí você morre na saída. Não, meu produtor não tinha visto. Ele falou, Nil, vamos fazer foto final. Eu falei, vamos lá, que o cara sacou a me botar na... Ele falou, o quê? O Nil, entra no carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antecipa o voo, antecipa o voo. Deixa o carro ligado. O liga pagou, o liga pagou, o liga pagou, vamos antecipar. Ô, Nil, e quando nós fomos numa rave de criança, lembra? Hã? Qual rave de criança? Ah, mano! Que rolê nada a ver, velho. Ó, o rolê mais nada a ver que eu fiz na minha vida foi com o Diwagra. Calma aí, deixa eu só avisar uma coisinha aqui. Os fãs do Vilela que estão assistindo a gente aqui há bastante tempo já, que a gente está conversando, eles não devem entender muito, porque a gente não conversa temas, né? Você não levanta um tema, isso aqui é mesa de comediante. Quando a gente se encontra na padoca, é isso aqui. Então é do tipo assim, ah, sei lá, se a gente não está falando um tema que a galera adoraria. É só assim, quando os comediantes se encontram, é isso aqui que acontece. É exatamente isso. Essa aleatoriedade... Isso aqui acontece na Bela Paulista. Exatamente, é isso aqui. E aí, rave de criança? Rave de criança. Não, então foi aonde mesmo aquela cidade lá de Santa Catarina? Chapecó! Foi Chapecó aquilo? Foi. Não foi? Não, não foi Chapecó. Rave de criança não é em Chapecó. Criciúma foi uma cidade de Minas. Minas não. Minas ou Santa Catarina? Não foi Paraná, não foi Maringá? Acho que foi Maringá. Meu, eu lembro que assim, o meu voo não conseguiu decolar para ir embora. E o voo da galera não conseguia vir porque estava muita neblina. Ah, então foi Chapecó mesmo. Foi Chapecó, né? É. E a gente estava fazendo risorama. Risorama. Então teve gente que cancelou a vinda porque não podia vir e teve gente que ia embora e não conseguiu. Então eu fiquei para fazer o show de novo e o Nil chegou um dia antes para fazer o show do dia seguinte. Então a gente terminou o show da noite, estava livre. E aí a gente viu uma menina andando na rua assim e a gente perguntou, e aí qual que é o rolê da cidade? Ela falou, ah, vai ter uma festa agora que está todo mundo indo. Cara, foi muito avulso mesmo assim. Na saída do show, né? Uma menina sozinha. Ela estava na saída do show, não foi? Aham. Na saída do show. Eu não sei se ela estava no show ou não, mas ela estava na saída. Aí ela falou, vai ter essa festa. Aí eu olhei para o Nil e falei, Nil, bora nessa festa? Aí o Nil falou, bora. Aí a gente olhou para a menina e falou, podemos ir no seu Uber? A menina falou, pode. Aí nós entramos no Uber. Mas absolutamente tudo para dar errado. Não tinha a menor chance de dar certo. Não foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Cara, a menina muito segura de si, né? Tipo, esses dois malucos aí? Ah, vamos. Não vai dar nada. E não, não era festa num prédio, era uma chácara. Não, então, aí o Uber começou a andar, 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 andar numa estrada de terra e andar, e andar. Aí eu vi o 4G sumindo. 3G, 4, 3, 2, 1. Aí virou o 3G. Sabe aquele exílio? Ed. Só o exílio. Ficou assim, eu falei, Nil, nós não vamos conseguir pedir um Uber para voltar. Nós vamos ter que ficar aqui até alguém voltar. Aí a gente andando na estrada de terra, começamos a ouvir. Chegamos lá, era uma casa no meio do mato, com a galera de 20 anos, e mano, na hora que eu cheguei com o Nil, um cara de 2 metros de altura, todo mundo olhou e uns caras falaram, é o Nil Agra. Pronto, todo mundo da balada conhecia nós. E era uma casa com a galera de 20 anos. Bill Murray brasileiro. Os dois Bill Murray brasileiros. Tinha umas 50 pessoas. Tem meus amigos comer agitão no rolê, a galera fica de boa, ninguém percebe. Na hora que eu chego, reconhece todo mundo. É um estandarte, cara.